Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro. Começa agora o Olesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. A comissão mista que investiga o rompimento de reservatório de água da Kazan, fato que aconteceu dia 6 de setembro na capital, realizou essa semana mais uma reunião ordinária. Foram ouvidos os engenheiros designados pela companhia para fiscalização da obra. O advogado da Kazan acompanhou os depoimentos e os fiscais foram questionados pelo relator da comissão, o deputado Mário Mota, e o vice-presidente, deputado Marquito. O fato é que nós percebemos que há uma dificuldade no processo de fiscalização da Kazan, neste caso, uma vez que o reservatório de Forquilinhas recebeu e registrou em quase todos os diários de obra manifestações bastante evidentes e bastante incisivas da sua fiscalização. Coisa que nós não conseguimos identificar no relatório do Monte Cristo. Então, sem qualquer questionamento do ponto de vista profissional, há que se respeitar todos os profissionais envolvidos, mas é evidente que os processos de fiscalização de obras públicas, especialmente neste caso, precisam ser melhorados e aperfeiçoados. Ele nos deu a entender que, em determinados momentos, havia uma conversação de mudanças, inclusive citando o projetista da Topo Solo, Paulo Wagner, que esteve conosco, mas não apresentou nenhuma constatação efetiva, nenhuma comprovação de que essas mudanças haviam sido sugeridas ou não por quem elaborou o projeto. Portanto, fica uma fala no ar, com o devido respeito ao engenheiro responsável pela fiscalização. Os engenheiros da Kazan não gravaram entrevista. O advogado da companhia falou em nome dos fiscais. E logo em seguida, quem também conversou com a nossa equipe foi o vice-presidente da Comissão Mista, o deputado Marquito. Acompanhe. Ainda é prematuro definir, de forma conclusiva, a causa preponderante do colapso da estrutura. A Kazan contratou uma perícia independente para fazer uma análise mais aprofundada dos estudos e dos laudos preliminares da companhia. E essa perícia independente vai chegar a uma conclusão, ao relatório conclusivo, em paralelo com outras instituições que vêm desenvolvendo, na exemplo do IGP e do Tribunal de Contas, que já fez também outros estudos, para chegar a um trabalho mais maduro e final sobre as causas do colapso da estrutura do reservatório. O problema central é que tem falta de informações do diário da obra, informações sobre algumas tomadas de decisão, entre projetista, executor da obra e a fiscalização. Então a gente espera conseguir receber o executor da obra, a empresa Gomes e Gomes, aqui também. E agora, na próxima, a gente vai receber também os peritos da Polícia Civil e também o pessoal novamente da Kazan para a gente observar essas questões. A Assembleia Legislativa recebeu o presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração e Empresa-Escola, o CIE de Santa Catarina. Ele apresentou durante a suspensão da sessão ordinária o relatório de sustentabilidade anual da instituição. O CIE atendeu a solicitação do deputado Mauro de Nadal, o presidente da Assembleia Legislativa. O presidente do CIE citou que a instituição é a maior organização social do Estado e tem como missão acolher jovens de Santa Catarina, em especial de famílias vulneráveis, para encaminhá-las ao mercado de trabalho por meio do estágio ou do programa Jovem Aprendiz. O documento aponta que, no ano de 2022, o CIE inseriu no mercado de trabalho mais de 22 mil jovens e adolescentes de empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos catarinenses, como a Alesc. Do total, 7 mil são do programa Jovem Aprendiz e 15 mil estão em estágios. Luiz acrescentou que, em 2023, esses números já foram superados e que também há mais de mil vagas disponíveis para diferentes áreas. Existem pelo menos mil vagas disponíveis no Estado de Santa Catarina, em todas as áreas, sejam áreas do ensino superior, como do ensino médio ou técnico, e seja para os programas de Jovem Aprendiz. Muitas empresas já estão conosco. Chama a atenção dos empresários para a importância do papel do empresariado catarinense quando abre as portas para gerar uma oportunidade para um adolescente ou para um jovem. Importante porque vai dar a ele a condição de aprender os primeiros passos e ter a sua primeira experiência com o trabalho dentro de uma empresa onde ele vai conhecer também os valores dessa empresa e poderá estar contratado, como tem acontecido. A Mábeli Borges Mariano tem 17 anos e é jovem aprendiz da farmácia preço baixo. Ela falou tanto das dificuldades, mas também da importância de ter ingressado no mercado de trabalho. Foi a minha primeira oportunidade de emprego, foi onde eu entrei no mercado de trabalho, que eu acho que é um passo muito importante na vida do jovem, né, porque a maior dificuldade da gente é ficar um ano, um ano, meses procurando emprego e chegar nos lugares e fecharem as portas para a gente por não ter nenhuma experiência. Se torna mais difícil. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e comecei a fazer o curso de aprendizagem, a gente desenvolve mais a fala, a gente aprende a socializar com as pessoas, a importância do trabalho. Eles ensinam várias coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia do trabalho. A Comissão de Assuntos Municipais se reuniu nesta semana com a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, com o objetivo de discutir os impactos das enchentes na região. José Tomé, prefeito de Rio do Sul e presidente da Amave, relatou o número de atingidos na região. No total, 78.517 pessoas foram atingidas na região do Alto Vale. 21.920 foram desalojadas e 3.191 foram desabrigadas. Do total de prejuízos, ultrapassou já o valor de R$ 784 milhões. José Tomé agradeceu os esforços do governo do Estado e solicitou o auxílio da LESC por meio da Comissão de Assuntos Municipais na busca por recursos para um fundo estadual de defesa civil para a realização de diversas obras de redução das cheias da bacia do Vale do Itajaí. Esse momento difícil que vivemos é bastante desafiador, de muita perda, de muitos danos materiais, infelizmente também humanos, econômicos muito fortes. E a gente poder aqui trazer esses dados aos parlamentares e buscar algumas soluções. A gente vê boa vontade do governo do Estado nesse momento de aportar recursos na pasta da defesa civil para obras estruturantes. Isso é muito importante, bem como o governo do Estado seja o agente de cobrança junto ao governo federal para que saia, por exemplo, no novo PAC, essas obras. Existem sete microbarragens que estão previstas às execuções, além dos melhoramentos da bacia do rio. DICS, canal extravasor no rio. São obras de bilhões, mas está provado que saindo do papel diminui impactos. Uma associação bastante ampla, 28 municípios, mais de 300 mil habitantes, que passou por dificuldades agora nessa cheia, como toda Santa Catarina. E ele, preocupado com isso, veio também nos colocar a par da situação, veio também falar sobre os investimentos, sobre a força da sua região. E acredito que é uma oportunidade para a Assembleia de aproximação daquilo que a gente propôs, trazer as associações para aproximar da Assembleia. Representantes da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar os 10 anos da existência do programa Defesa Civil na escola. Uma exposição sobre iniciativa foi montada no hall da Assembleia, mostrando um pouco do trabalho desenvolvido nas escolas do Estado, e que busca promover o aprendizado através da criatividade, inovação e brincadeiras. Maquetes, mascotes e uso de materiais alternativos para explicar os conceitos sobre mudanças climáticas e medição das águas da chuva estão entre as iniciativas desenvolvidas junto aos alunos. Um projeto que começou com 150 alunos no município de Rio do Sul, município de Criciúma e Xancherê, e era um projeto piloto no intuito da gente buscar dentro dos alunos da sétima e oitava série, sexta e sétima série, passar noções da Defesa Civil. Uma noção que é fundamental para a pessoa, a gente ao tratar de Defesa Civil está trabalhando com proteção, trabalhando com segurança, e as crianças, eles são motivados pelos seus professores, e a partir daí eles levam essa informação para frente. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!